Ela sempre me ligando pra saber como é que eu tô A todos os seus surtos de noite Eu nem te dei atenção da última vez que cê brigou Eu quero ficar sem estresse só por hoje É que ela não quer mais saber de nada Me chama de vaca E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chama de madrugada Por noite safada Seu suco e homem nunca vai ter fim Fim, ela me fala Não olha na minha cara Eu escrevo a taco, facilmente o vaso Quando tu tá estressado e gritando pra mim Ai, olha o que eu fiz Deflatindo suas ofensas, evita a fadiga Já falei que essas conversas é mentira Sem tempo pra treta, fofoca e vadiga Como é que se esquiva? Se todas essas palavras querem ter minha vida Tão na minha mira Sua energia ruim não me contamina Sua invejinha Trato como criança fazendo bila E ela quer intriga Vai cair na caixa postal É que ela não quer mais saber de nada Me chama de vaca E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chama de madrugada Por noite safada Seu suco e homem nunca vai ter fim Merce, ela me chama de percy Vamos acabar com isso essa noite Ou não, mas você sempre apela pra nós dois Interessante Eu acabo repetindo a dor de vista que ela é viciante E eu que não sou iniciante Fico pra quadruvante Dentro do nosso romance Let's go, bear Será que dá pra entender? Bagulho irritante Bagulho irritante Fica de briga, vou viver Sei que não dá pra você Mas fica tranquila, relaxa que eu vou resolver E que o mundo se prepare pra virada Porque ela não quer mais saber de nada Me chama de vaca E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chama de madrugada Por noite safada Seu suco e homem nunca vai ter fim Ela não quer mais saber de nada Me chama de vaca E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chama de madrugada Por noite safada Seu suco e homem nunca vai ter fim Fim, fim, fim Eu pulo no chão, minha banca ruim Apura na lança, fatura não cansa E o público avança em cima de mim Angel, yes sir Bate o grave e eu deslizo no surf Alcatel, minha banca, eu fui blur Tudo embaça, mas não enxergo com blur Eu enxergo com blur Blur, sir Ela vai no nível da minha cunói Missão Rank S no data bird Cê não me conhece, testa minha febre Conheci hoje Da TVI, eu perdi a hora do voo Ela me ligou Mas eu nem sei pra onde eu vou É que ela não quer mais saber de nada Me chama de vaca E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chama de madrugada Com noite safada Se eu te surco e homem nunca vai ter fim Ela não quer mais saber de nada Me chama de vaca E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chama de madrugada Com noite safada Se eu te surco e homem nunca vai ter fim Deixa eu me apresentar, meu nome é VMC Se chegou até aqui, eu preciso te agradecer Se a verão tem vídeo novo, então ative meu sininho Com vocês me sinto forte porque eu não tô sozinho Então embarque no navio onde eu serei o capitão Vem que esse ano é nosso junto com a tripulação E se o encontro tá marcado, então testa a gente se ver Se pare no seu calendário o dia do VMC Ela sempre me ligando pra saber como é que eu tô A todos os seus surtos de noite Eu nem te dei atenção da última vez que cê brigou Eu quero ficar sem estresse só por hoje É que ela não quer mais saber de nada Me chama de vaca E não tô gostando de ficar sozinha Ela me chama de madrugada Com noite safada Se eu te surco e homem nunca vai ter fim Fim Ela me fala Não olha na minha cara Eu escrevo ataco, facilmente vaza Quando tu tá estressado e gritando pra mim Ai, olha o que eu fiz Deflatino suas ofensas, evita a fadiga Já falei que essas conversas é mentira Sem tempo pra treta, fofoca e vadia Como é que cê esquiva? Se todas as belas querem ter minha vida Tão na minha mira Sua energia ruim não me contamina Sua invejinha Trato como criança fazendo pila E ela quer intriga Vai cair na caixa postal É que ela não quer mais saber de nada Me chama de vaca E não tô gostando de ficar sozinha Ela me chama de madrugada Com noite safada Seu te surco e homem nunca vai ter fim Ela não quer mais saber de nada Me chama de vaca E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chama de madrugada Com noite safada Seu te surco e homem nunca vai ter fim Mercy Ela me chama de Percy Vamos acabar com isso essa noite Ou não Mas você sempre apela pra nós dois Interessante Eu acabo repetindo a dó Difícil é aquela viciante E eu que não sou iniciante Fico pra quadruvante Dentro do nosso romance Let's go Será que dá pra entender Bagulho irritante Ficar de briga Vou viver Sei que não dá pra você Mas fica tranquila Relaxa que eu vou resolver E que o mundo se prepare pra virada Porque ela não quer mais saber de nada É que ela não quer mais saber de nada Me chama de vaca E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chama de madrugada Com noite safada Com noite safada Com noite safada